E lá na região ainda, um pouco mais pra cima, bora lá pra Bernardo Saião? Lá na Bernardo Saião, Gabriel vai apresentar pra vocês o Peba Fitness. Que história é essa, Gabriel? Pois é, Branquinho, é o famoso Peba Fitness. Ele veio até essa loja aqui, olha, que é uma loja aqui de roupas pra academia, pro pessoal que gosta aí de se exercitar. Ele força essa porta, era no dia 12, era madrugada, ele então força aqui essa porta, é uma porta de vidro, que agora tem um cadeado, vou até mostrar aqui, o Michael vai mostrar, tem até esse suporte aqui, olha, de ferro, porque eles colocaram depois que esse crime aconteceu. Ele entra aqui, Branquinho, como se nada de errado estivesse acontecendo, vem até esse manequim e começa então a retirar as peças que estão neste manequim. ele furta aqui várias peças, causa um prejuízo de mais de 2 mil reais pra essa loja. A situação só não ficou pior, porque essa porta aqui, ó, ela desce e aí apenas essa parte aqui da vitrine fica pro lado da rua. Então, o restante aqui das roupas fica preservado por causa dessa porta, que é uma porta de aço, e por isso ele não roubou mais, aliás, ele não furtou mais peças aqui nessa loja que fica na Avenida Bernardo Sayão, aqui em Campinas. Ele sai daqui, Branquinho, ó, vai embora. Ele foge, só que aí o negócio dá errado pra esse homem, porque a polícia militar conseguiu encontrar ele e ele foi preso. Ele confessou, inclusive, que tinha cometido esse crime e aí os policiais vão explicar aqui agora pra gente, porque eu tô aqui com o tenente Alexander, como é que esse homem foi encontrado, onde que vocês conseguiram localizá-lo? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que nos assistem. Essa ocorrência, ela foi possível em virtude do compartilhamento de informações e da análise, né, do sistema de câmeras existente aqui na loja, onde na data em que o furto teria ocorrido, as equipes captaram essas imagens e nós compartilhamos dia após dia, equipe que entra, equipe que sai e as equipes atentas no patrulhamento, na data de ontem, localizaram o indivíduo com as mesmas características e que já era velho conhecido aqui das equipes. Foi realizada a abordagem desse indivíduo e o mesmo, durante a entrevista, confessou que teria sido o autor desse furto. Ele estava com as peças que foram furtadas aqui e o que ele disse no momento em que foi abordado ali, tenente? Infelizmente, ele já não dispunha mais dos objetos que foram furtados, alegando que teria os perdido. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que parte desses produtos possivelmente foi trocado por drogas ou foi realmente tomado por outros moradores de rua, que é uma situação que a gente já, inclusive, presenciou acontecendo aqui em outras ocorrências. O indivíduo pratica o furto e outro morador de rua toma dele. Agora é importante, porque tem um detalhe nessa história, Branquinho, que chama muita atenção. Esse homem, ele já havia sido preso, já tinha cometido crimes, mas estava nas ruas, né, tenente? Infelizmente, é mais uma situação onde a fragilidade da legislação, ela coloca em liberdade, porque o crime de furto, ele é tratado com um crime, de certa forma, com a pena mais branda. E esse indivíduo, ele já se encontrava em regime semiaberto, respondendo por outro crime semelhante e, neste momento, em virtude da prisão não ter sido em flagrante, ele foi apresentado à autoridade policial, vai responder por esse segundo fato e, possivelmente, isso aí vai desencadear uma regressão na execução penal dele, em virtude do cometimento de novo crime, estando em regime semiaberto. Mesmo que não está em flagrante, isso faz com que a ficha dele aumente e ele pode voltar a ficar preso, porque, como o senhor disse, ele estava no semiaberto. Eu gostaria de enfatizar que o 38º Batalhão, comandado pelo Tenente Coronel Paulo, ele trabalha numa política de polícia comunitária. E, através de grupos, onde a gente mantém com comerciantes e populares aqui da região, a gente recebe, em tempo real, praticamente, as informações acerca de pequenos e grandes crimes. E, em virtude dessa proximidade entre o 38º e a população em geral, a nossa região possui uma área comercial muito grande, o nosso batalhão possui, em sua área de atuação, uma área comercial muito grande. Então, a gente meio que cria uma responsabilidade com esses comerciantes. E, em virtude disso, como eu te expliquei, as equipes não descansam enquanto a gente não consegue localizar. Ele não ficou preso em flagrante, porém, ele vai responder pelo crime. Ele foi preso, foi apresentado à autoridade policial e vai somando mais um, mais um, mais um. E quantos crimes ele cometer, vão ser as quantidades de prisões que ele vai ser preso. Tá certo. Obrigado, senhor, então, pelas informações. O que me chamou muita atenção é a astúcia desse criminoso, é um vidro. As pessoas que passavam aqui pela Avenida Bernardo Sayão poderiam facilmente chegá-lo lá dentro dessa loja. Mas ele sequer se preocupou ali com quem passava, sequer se preocupou com as câmeras de segurança dessa loja. Mas foi graças a essas imagens que ele, agora, vai ter aí mais um crime na ficha. Volto com você. Inclusive, o Peba lá, ó, tirou o fone de ouvido do manequim, colocou nele mesmo e aí foi lá, dispindo o manequim, levando as roupinhas fitness. Será que era pra ele usar, Gabriel? Não, né? Acho que não, né? Peba não é fitness nada, não. Era pra fazer um dinheirinho, talvez comprar um crack. Agradeça aí o Tenente Alexander, viu? Todas as equipes do 38º Batalhão. Manda um abraço pro Coronel Paulo. Daqui a pouco, a gente volta.